10 anos de Lava Jato, a gente celebra o que foi a Lava Jato, o respiro para nós brasileiros de bem, que não compactuamos com corrupto, com ladrão, com lavador de dinheiro, com formador de quadrilha, com quadrilheiro, nem com malas de dinheiro, nem na cueca, nem na malinha, nem na mochilinha, em lugar nenhum, nos apartamentos, não compactuamos com nada disso, não batemos palma para a corrupção, como essa mídia militante faz aí, e todos os extremistas de esquerda abobalhados que saem repetindo as ladainhas, mas a Lava Jato acabou por força do STF.